Agora, vamos conversar sobre o anime, o episódio, tá? Vamos lá. Tem umas coisas que eu gostaria de debater... Opa, eu aqui debater com vocês sobre esse episódio, tá? Calma aí, deixa eu... Primeiro de tudo, tá? Sobre o CGI do episódio, tá? Eu vi que um pessoal não gosta do CGI de Chansomé e tudo bem não gostar. Só que a gente não pode desmerecer o CGI de Chansomé, tá? Essa sequência em CGI que teve nesse episódio, da luta entre o Dengi e o Kataname, é fantástica, tá? Porque pode não parecer, mas se você pega todo o histórico de CGI da indústria de animes, a gente vê que com o tempo, vagarosamente, foi melhorando. Nesse caso aqui, eu acho que a gente tem, se não for a melhor, uma das melhores sequências de ação em CGI, além de ser de Chansomé, né? De Chansomé e também da indústria de animes em si. Óbvio que tem animes fantásticos. Roseki no Kuni tinha sequências fantásticas em CGI de ação, principalmente. Mas essa aqui, realmente, ficou muito boa. E toda a coreografia de ação dela, junto com a direção dessa sequência, ficou espetacular, tá? A direção do Ryu Nakayama, ela se destaca bastante. Ele, que é o diretor do anime, né? A primeira vez dele como diretor de série. E ele conseguiu, ao meu ver, se destacar muito em Chansomé. Óbvio que algumas pessoas não gostaram da direção dele. E tudo bem, você tem o seu direito, tem a sua opinião. Só que, ao meu ver, como a primeira vez dele sendo diretor, diante de uma obra tão ambiciosa, o Ryu Nakayama conseguiu trabalhar ali com muitas coisas e tornar tudo muito interessante. Esse episódio em si tem vários enquadramentos, posicionamentos de câmera, que tornam o episódio, em questão de ação, muito extravagante, muito interessante. Não são aqueles enquadramentos padrões, aqueles enquadramentos genéricos, né? São enquadramentos ali onde você consegue ter uma perspectiva muito boa. Além de também ter uma hierarquia visual ali muito interessante pra que o segmento da luta se torne ainda mais fluido e dinâmico, entendeu? Então toda a luta do Denji com o Katana Man, toda a parte do OCGI ficou muito boa. E toda a parte em 2D, que é o Denji e o Katana Man pulando do spread e tudo mais, que aparentemente teve participação do Tatsuyo Shihara e do NBM animando, ficou muito boa também. São dois animadores fantásticos, né? É uma animação ali, uma sequência ali, que tem uma deformação gigantesca, tem uma elasticidade muito grande. O NBM, ele é um animador que ele adora fazer esse tipo de coisa. Ele é muito bom com efeitos também. Então toda essa sequência de ação ficou muito boa, ficou muito ambiciosa, na minha opinião. Claro que você pode falar, ah, mas Tian Salmé tem animações melhores, né? Teve episódios com animações melhores, e de fato teve episódios mais ambiciosos que esse. Só que se a gente considerar que, de fato, está havendo um problema na produção de Tian Salmé, eles tiveram alguns problemas nessa reta final. Nada que fosse matar o anime, nada muito catastrófico, mas teve problemas. Se a gente considerar tudo isso e considerar que eles conseguiram entregar algo de alto nível e que a qualidade do anime não caiu, só não se manteve 100%, mas não caiu em nada praticamente, eles conseguiram fazer algo muito bom, tá? O Tatsuyoshi Hara, ele é o diretor de ação do anime. Então, ele tem um grande envolvimento no anime inteiro. Ele praticamente, querendo ou não, está participando de toda a sequência de ação de Tian Salmé. Ele pode não estar animando, ele pode não estar fazendo diretamente os storyboards, mas pode ter certeza que tem influência dele em muita sequência de ação de Tian Salmé. Não é à toa que tem muito CGI em Tian Salmé também. Além do ser do mapa, o Tatsuyoshi Hara é um animador que trabalha muito com CGI. Ele usa um programa de CGI para poder animar. Então, ter muito CGI faz sentido no que Tian Salmé se propõe, que é uma produção do Estúdio Mapa, que é um estúdio que usa CGI. Faz parte da filosofia do estúdio, tá? Então, eu acho que esse episódio, ele ficou muito bem dirigido. Ele teve umas sequências de ações muito boas que também foram muito bem dirigidas. O storyboard do episódio foi muito bem construído. Óbvio que não foi um episódio, pô, no nível do episódio 8 ou do episódio 4, que teve episódios melhores da animação, mas é um episódio muito bom e que entregou tudo o que Tian Salmé entregou do início ao fim, entendeu? Eu até tinha comentado com o Sand lá, que eu estou lendo a indicação do PH Santos, do story, e aqui fala de CGI. Tem uma parte aqui que fala de CGI. Cadê? Deixa eu encontrar aqui para poder compartilhar com vocês essa parte do CGI aqui, que ela é muito bacana. CGI não é nem maldição, nem panaceia. Ele apenas adiciona novas nuances na palheta da história. Graças ao CGI, qualquer coisa que imaginarmos pode ser feita e com qualidade espantosa. Tá? Então, o CGI, ele é usado para poder ajudar. Ele não é uma salvação, mas também não é uma maldição. Ele ajuda. Só que o Otaku está esperando que o CGI do Tian Salmé, o CGI do anime, ele seja no nível do CGI da Pixar, do CGI da Disney. E não vai ser. Porque não tem cabimento ser. O investimento é diferente, é tudo muito diferente, entendeu? Então, eu acho que o pessoal tem que tomar cuidado com isso. Eu vi gente criticando essa luta do Katanami com o Denji, sendo que a luta ficou fantástica. É uma sequência em CGI, em um anime para TV, tá? Um anime que toda semana tem episódio novo. Não é uma produção que demorou 3, 4 anos para sair. Eles estavam acabando os episódios para poder entregar há poucos dias de ao ar. Então, a gente tem que tomar cuidado, sabe? São realidades diferentes. São coisas diferentes. Então, eu acho que é muito complicado sair afirmando coisas sem conhecer bem. E o CGI do Tian Salmé está muito bem mesclado ao 2D. Está muito interessante. A composição do Tian Salmé, o trabalho fotográfico ali, mesclando as camadas do CGI com o 2D, está muito bem feito nesse Tian Salmé. Você nota o CGI? Nota. Mas tem muitas sequências ali que tu nem nota. Às vezes, nem é CGI. É 2D. E o pessoal acha que é CGI. Eu quero pedir desculpa, né? Que eu mostrei um livro aqui. É... É muito triste, né? Eu sei. Pô, leitura não dá. Eu acho que a gente se perdeu um pouco, né? A gente se perdeu um pouco. Eu peço desculpa a todo mundo que está aí assistindo, as famílias, as crianças. Eu acabei mostrando um livro. E, pô, vacilo meu, de fato. Eu só me liguei depois. Perdão, tá, gente? Perdão. Você acha que o mapa fez o pessoal ter birra pelas falas... Gente, olha só. Eu vou ver vocês. Tian Salmé, ele praticamente, teve 100% de investimento no estúdio mapa. A gente não vê isso na indústria de animes. Tá? O que a gente vê na indústria de animes? Como o anime geralmente é produzido? Várias empresas se reúnem, cada um investe um pouco, e aí fazem o anime. E aí eles vão deixar claro o interesse comercial deles, o que eles querem do anime, o que eles esperam receber em troca. E é isso. Se o anime der certo, todo mundo lucra. Se o anime der errado, todo mundo vai perder, mas bem pouco. É um investimento de baixo risco. O que o mapa fez foi um investimento de alto risco. Eles praticamente bancaram o anime. E isso indica que, se desse errado, eles iam ter um prejuízo. E não é normal ver isso na indústria de animes. Acho que, sei lá, tirando a Kyoto Animation, que praticamente banca os animes deles, e eles têm o tempo deles pra poder produzir, também considerando que a Kyoto Animation, sei lá, lança um, dois animes por ano no máximo, o mapa lança anime toda temporada. Um, dois animes por temporada. Às vezes três. Eles estão lançando um anime, ou melhor, lançaram um anime, extremamente ambicioso, do episódio 1 ao episódio 12, recheado de sequências fluidas, com storyboards ambiciosos, com uma direção grandiosa, com um CGI de alto nível, tá? E eles praticamente investiram 100% naquilo. E com o cronograma apertado ainda. Porque o Estúdio Mapa, ele é um estúdio que funciona assim, ele trabalha com o cronograma apertado. E isso é discutível? É, porque não é interessante as condições de trabalho que acabam nascendo disso. Mas, nesse caso, o Estúdio Mapa trabalha assim. Então já era esperado alguns pequenos problemas de produção, algumas questões do cronograma. o que foi o que aconteceu em Chansomé. Só que, ao meu ver, é uma produção bastante ambiciosa. E que, se tivesse dado 100% certo a questão do cronograma, a questão da produção em si, seria, de fato, um anime que traz ideias que vão ajudar muito a indústria de animes a evoluir. E isso pode ser aplicável mais pra frente. Imagina só se o mapa, a partir de agora, todo grande hit, acaba investindo 100% no anime. Mas esses outros estúdios acabam fazendo o mesmo. E aí, eles que vão decidir o cronograma do próprio anime. Não vão ficar à mercê de empresas, de produtoras, de canais de televisão pra poder lançar o anime o quanto antes, pra poder o lucro vir mais rápido. Então, isso é positivo. Claro que o mapa não aplicou da melhor forma possível, mas aplicou de uma forma interessante, sim. Se tivesse dado 100% certo, seria fantástico. Como teve pequenos problemas, de fato, fica aí o aprendizado. Mas, com o tempo, dá pra lapidar essa ideia e transformar isso em algo fantástico. Em 10 anos, a indústria de animes vai ser assim? Duvido. Mas tem espaço pra melhoria, tá? Sempre tem espaço pra melhoria. Mas é importante destacar que tal como a indústria de animes, a indústria de animação ocidental, a indústria criativa, qualquer meio industrial trabalha dessa forma. Com cronogramas apertados, com excesso de trabalho, com um monte de coisa. Isso é bom? Não. É importante a gente não naturalizar essas coisas. Só que também é importante a gente pensar que isso não é um mal da indústria de animes. Isso é um mal do sistema trabalhista que o mundo tá incluído. E aí já é um debate, um assunto que a gente vai ter que se aprofundar em outras paradas, entendeu? Mas destacar toda a culpa em cima da indústria de animes, em cima do estúdio mapa, que a culpa é toda deles, ai meu Deus, também não é assim que funciona. O assunto não é tão superficial. É um assunto bem profundo que envolve vários outros assuntos, várias outras áreas, entendeu? Então, é uma questão de estudar outras paradas também pra poder conversar sobre isso, entendeu? Então,